Fala família, Sandro Reis, Tuca TV, Rádio Web da Tuca. Começou o ano, primeira noite da Cervejaria da Tuca, hoje é dia 10 de janeiro. E a gente tá aqui a Tuca TV fazendo aquele registro tradicional. Vamos começar o ano, toda quarta, sexta e domingo você tá convidado pra vir curtir aqui com a gente Cervejaria da Tuca. Vem curtir com a gente, vem se divertir, porque aqui é só entretenimento que você vai encontrar. Gente bonita, gente bacana, gente de todos os lugares de Porto Alegre. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você. Só Cervejaria? Meu, sempre. Desde os 15 anos de idade, só Cervejaria. Só. Baile funk, baile de rua, acabou, né mano? O ano de 2019 já foi, agora estamos em 2020. Qual é a expectativa desse ano? Ganhar dinheiro, brother. E gastar na Tuca. O que que tu pode falar da Cervejaria da Tuca pra quem não veio aí? Ô mano, se tu vai na cidade de Baixa, no Moinhos, no Mãe de Deus, vai ganhar dinheiro. Aqui é lazer. Aqui tu tem segurança. Lá tu não tem, velho. O teu carro fica protegido aqui. Quanto tempo já vem aqui mesmo? Meu, eu tenho 30 anos, desde os 15. Ah, Cervejaria tu vem a uns 5, né? Porque ela tem 5 anos. Não, sim, sim. A uns 5 anos. Mas desde o baile, desde os 12 horas, pra ser da amizade. Mas tu mora em São Paulo hoje. Hoje eu moro em São Paulo. Veio só eu venho aqui visitar a família. Ô meu, minha família, meus brothers, tá ligado? Eu vou ficar 5 dias aqui. Dos 5, 1 eu recebo pra Cervejaria. Tamo aqui pra curtir. É um lugar barato, né, meu? Tranquilo, né? Mano, não tem lugar em Porto Alegre mais tranquilo. Não, meu. E não é papo de bêbado. É porque aqui ninguém faz nada. Esse é o jeito. Esse é o jeito. Ô meu, fica aí, não. Sai daí. Duca TV. Aqui quem faz a festa é você. O meu, fica aí, não tem lugar em Porto Alegre mais tranquilo. Ô meu irmão, aniversário do Thiagão, meu irmão. Dia 11, né? Hoje mesmo. Dia 11, hoje. Ô meu, primeira noite da Cerveja de 2020. Ah, sensacional, sensacional. Vem festejar conosco aqui. Claro. Primeira do ano eu tô aqui, rapaz. Primeira do ano. Ô meu, quanto tempo que você vem já? Ah, 5 anos já. Desde 2015, 2015. Cara, a Cervejaria, cada ano que passa, renova. Tu viu a estrutura da casa? Reforma total na casa, pra atender vocês sempre bem. Sim, ô meu. Sensacional, cara. A Cerveja de 2020 é uma das melhores Porto Alegre. Uma das melhores Porto Alegre. A equipe de trabalho ficou aqui o mês inteiro, quer dizer, os dias todos, né? Fazendo manutenção, reformando, melhorando o ar-condicionado, melhorando a iluminação, piso. Tudo foi reformado pra atender os clientes. Sensacional. Meu, hoje a Cerveja, hoje, a Cervejaria é uma das melhores casas de Porto Alegre que tem. Sensacional. Quais são os dias da Cervejaria? Sexta-feira, sempre, sexta-feira. Não. Quais são os dias da Cerveja? Quarta, sexta e domingo. Mas eu tô aqui sempre, sexta-feira, sempre, sexta-feira. Ele tá sabendo. Quarta, sexta e domingo. Sexta e domingo. É, é mesmo. A tua irmã também tá de aniversário, né? Tá, tá. Aqui, ó. Ali, ó. A irmã dela, lá, ó. A irmã, aniversariante, aniversariante. É gêmeas. É gêmeos, né? Gêmeos, gêmeos. Gêmeos. É a primeira noite do ano da Cervejaria. Maravilhosamente bem começamos o ano. Acredito que vai ser um ano maravilhoso pra todos nós. Claro, sempre. Sei, 2020 promete, senhor. 2020 promete. Aí que eu te falava, agonizada, é a Cerveja do Mal. Vem curtir com a gente. Cerveja do Mal, vem. Tô na quarta, sexta, domina. Primeira de muitas. Primeira de muitas. É isso aí. Tuca TV. Aqui quem faz a festa é você. Tô na quarta, sexta, domina.